Muito bem, são 11 horas e 31 minutos, de volta aqui pela Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. Mais uma vez, obrigado a você que já está conosco desde as 11 horas e 11 minutos. A você que está ligando o seu televisor agora, tanto da capital quanto do interior, seja bem-vindo à emissora mais popular. Estamos aqui, é claro, dando voz e vez à nossa população. E olha, a notícia é muito boa, já está aqui no estúdio conosco. É uma verdadeira cuiamporanga de Parintins, uma grande artista, uma grande intérprete. Eu sei também que ela escreve também muito bem, faz lá as suas músicas. Estou falando da Márcia Novo, que é um grande talento. Eu sei que quando você fala nesse nome, né, você está mais conhecendo uns 5 anos para cá, foi um grande boom, uma explosão. Mas ela já está aí há um bom tempo, também, calgando o seu espaço. E graças a Deus, hoje ela tem esse reconhecimento em toda a região norte. E eu também não tenho dúvidas que logo, logo o Brasil todo vai poder cantar e se encantar com a voz, com a beleza, com a simpatia, e com o talento da Márcia Novo. Então, daqui a pouquinho, na nossa canja, a gente vai ter aqui, vamos bater um papo com ela e ouvir a boa música. Ela que é do interior do estado e que, graças a Deus, com muito trabalho, com muito talento, ela representa muito bem a cidade, a nossa querida cidade de Parintins. Olha, 11 horas e 35 minutos. O programa exige seus direitos também. Faz aqui um... a gente vai trazer uma matéria agora. que é exatamente para você ter uma maior atenção, é muito importante a você quando vai ao supermercado, seja o mercadinho, enfim, onde você vai comprar o produto e muitas das vezes, na pressa, aquela questão da quantidade de produto, você não se atenta ao prazo de validade dos produtos. A gente sabe que existe lei, deve ser respeitada, e em alguns supermercados, infelizmente, também não respeitam a lei, não respeitam com isso o próprio consumidor. Então, o programa exige seu direito para uma matéria, é uma matéria mais de conscientização para você, consumidor, exercer o seu direito de consumidor, exigir os seus direitos, e sempre que for ao supermercado, comprar o produto, principalmente laticínios, carne, verificar se aquele produto está dentro do prazo de validade. Tá bom? Então, a gente vê os detalhes na matéria. Confira. Esta simpática dona de casa admite não prestar atenção na data de validade dos produtos no momento da compra. Meu amor, falar a verdade, eu não presto atenção não. Eu vou pegando, vou botar no carrinho e vou pagar. Já levou algum produto vencido para casa? Ainda não, até agora ainda não. A incidência de mercadorias vencidas em um mesmo estabelecimento comercial foi determinante para esta aposentada mudar de supermercado. Me alertei muito nisso, desde o dia que foi leite, inclusive, né, que eu comprei, e agora até mudei de mercadinho também, né, e onde eu encontro essas coisas, é preferível não ir mais lá. O Código do Consumidor prevê como impróprio para o uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. A recomendação é para que a mercadoria seja retirada das gôndolas três dias antes do vencimento da validade. Mas a maioria dos comerciantes fazem vistas grossas. Eu comprei o rucho, mas eu levo só o que não é vencido. O que está vencido eu deixo na prateleira mesmo. Já aconteceu de eu comprar, chegar em casa, quando olhar a validade, né, está passada, aí eu tenho que voltar no supermercado. Então isso tem que virar costume do consumidor. O fornecedor, ele responde diretamente por isso. Pode causar danos à saúde, danos estéticos, e ele vai ter que responder. O consumidor precisa estar atento, principalmente, para as promoções relâmpagos, para não vir a ser induzido a adquirir produtos com prazo vencido. O consumidor, ele pode trocar aquele produto vencido nos estabelecimentos que estão cadastrados, ele vai e troca por um produto que esteja com a data de validade ok e leva para a sua casa. Isso é um programa que existe em alguns estabelecimentos. Caso esse estabelecimento não esteja dentro desse programa, ele tem que imediatamente procurar a delegacia do consumidor, ele tem que procurar o departamento de vigilância sanitária, que é o órgão diretamente ligado à questão de produtos perecíveis, e tem que também procurar o PROCON e realizar a denúncia. Muito bem, eu quero até agradecer à doutora Michele, que ela sempre está aí à disposição do programa, sempre está bem nos informando e dentro da lei. A gente sabe que estamos chegando principalmente no fim de ano, aquele corre-corre nas lojas, aquele corre-corre aos supermercados, todos querendo preparar uma ceia bonita, enfim. E aí, às vezes, não se atenta à questão do prazo de validade. Então, é muito importante. Então, você perca um minuto, perca um minuto, mas é importante você ver isso, se os produtos estão dentro. E, principalmente, você que gosta de comprar uma certa quantidade de produtos. Às vezes, você vê ali a data de validade, está vencendo em dois, três dias, você... aí os supermercados, normalmente, né, eles baixam o preço, que é para poder não perder esse produto logo, aí você compra uma quantidade exagerada, e esse produto acaba vencendo dentro da sua casa, e aí pode trazer danos, como muito bem a doutora falou, para a sua saúde, a questão estética também. Então, fica, na verdade, esse alerta aqui, porque não é de hoje, não são poucas as denúncias de supermercados, de meciarias, de lojas em geral, que não respeita o código de defesa do consumidor. Tem muitos aí, inclusive, quando o produto está para vencer, eles aproveitam, fazem aquele queima de estoque, e empurra esse produto para o consumidor, e muitas das vezes, é uma questão cultural mesmo, o consumidor não se atenta muito à prazo de validade. Mas, graças a Deus, isso está mudando, porque estamos aqui, já dia após dia, sempre alertando, pedindo que o consumidor venha exercer os seus direitos. Olha, 20 minutinhos, 20 minutinhos para o meio-dia. Nós sempre temos aqui, graças a Deus, histórias, histórias assim que nos emocionam no quadro A Hora da Esperança. A gente vai rever, e vamos ver, conhecer um pouco mais da história, por exemplo, do Mário Jorge. O Mário Jorge, Mário Jorge Souza Garcia, que é casado com a Nilset, tem uma filha, ele nasceu no nosso querido município de Altazes, Terra do Leite, e ele trabalha em Manaus, como agente de portaria, mas ele também tem um grande sonho, né? Ele é compositor, uma vez ou outra, ele gosta de escrever aí, algumas letras, e ele pretende investir isso no futuro. E ele escreveu uma carta exatamente para conseguir alguns produtos, ou seja, alguns materiais, caixa de som, microfone, investir na carreira de artista, que a gente sabe que não é muito fácil, principalmente no estado do Amazonas. As dificuldades são grandes, né? Márcio é novo que o diga. Então, ele escreveu essa carta, ele não pôde vir participar, eu me lembro muito bem que ele não pôde vir participar, mas a sua esposa veio. Ele não só ganhou o que ele queria, mas também até a própria esposa, graças a Deus, também, ela foi contemplada. A gente vai ver um pouquinho mais dessa história que o Oliver conta pra gente. Confira. Um agente de portaria que almeja alcançar o sucesso no mundo fonográfico com suas composições. Há cerca de um mês, o Mário escreveu essa carta, contando toda a sua história de vida para o nosso programa. Emocionou muito a nossa produção. Agora, Mário, conta pra gente qual que é o seu maior sonho. O meu maior sonho é que o meu trabalho, entendeu? Seja reconhecido pelos artistas. O sonho do compositor? Ganhar instrumentos musicais para, dessa forma, desenvolver um trabalho mais sólido. Hoje, parece que nós não vamos conseguir os instrumentos musicais. Mas você disse que gostaria de ter uma oportunidade de trabalho. Sim, eu gostaria e não foi dessa vez, né? Mas é o sonho dele, eu estou aqui pra representá-lo e eu espero que a gente consiga. Olha, eu acho que nós não conseguimos realizar o sonho dele, mas talvez a gente possa realizar o seu sonho, que é o de trabalhar. Vou chamar aqui o Alisson, por favor. O Alisson vai vir aqui da Alfa Cosméticos. Boa tarde, Alisson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Essas flores, com certeza, é pra dona Neuzete. Isso. A Alfa Cosméticos veio aqui nesse momento me oferecer um kit no valor de R$ 500. Ótimo. Um treinamento intensivo para que você possa conhecer todos os nossos produtos. e aqui a gente apresenta como uma grande novidade. Você sendo uma musa inspiradora, você vai lá na nossa loja e nós vamos lhe proporcionar também um dia de beleza. Ó, olha, ganhou o dia! O Dimerson, ele é da Tóquio Componentes Musicais. E ele vai entrar aqui agora trazendo os equipamentos musicais do Mário Jorge. Obrigado ao Dimerson, mais uma vez ajudando a gente. Aí estão os instrumentos da futura banda profissional do nosso querido Mário Jorge. O que tem aí, Dimerson? Caixa de som, amplificador, mesa de som, teclado. O violão elétrico, não vai precisar mais pedir violão emprestado. O violão elétrico? O violão elétrico de marca. Aí o violão, o teclado e as caixas de som se inscreveu para o nosso programa. Sonhou, acreditou, realizamos o teu sonho. Obrigado, só tenho a agradecer a Deus, Carol. Por isso aí, porque a gente luta pelo sonho, busca. E às vezes a gente fica desacreditado porque as pessoas às vezes não acreditam, entendeu? No seu talento. E hoje eu estou vendo aqui que tudo é possível. Basta você querer e buscar. E também contar com a parceria, entendeu? Agradeço muito ao programa. Agradeço ao deputado também, entendeu? Que estava empenhado ali, buscando. Eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de vocês a gente vai poder entender, chegar mais além do que a gente pretende. Com o visual repaginado, Nilzete é recepcionada pela diretora da Alfa Cosméticos. A nova consultora da empresa conheceu de perto toda a estrutura e, claro, os produtos de beleza. Fiz manicure, pé de couro e fiz cabelo. Fiz sombrancelha. Coisa que as mulheres adoram, né? Com certeza. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bonita, né? Final de ano melhor impossível. A Nilzete está animada com a possibilidade de se tornar uma consultora de sucesso. Ela já está aqui na Alfa Cosméticos. Já escolheu aqui diversos produtos. Nilzete, a partir de agora, com dependência financeira. Com certeza. Dependência financeira. Eu gostei dos produtos. Olha só esse aqui, esse hidratante para pele de bebê. Muito gostoso, uma delícia. Esse aqui para os pés. Também já experimentei. Em meio a tantas novidades, Nilzete era só felicidade. Além de escolher os produtos, a dona de casa ainda passou por um treinamento para revender os produtos e fazer sucesso, ministrado pela diretora da empresa. E eu tenho certeza que a dona Nilzete vai ter muito sucesso nas vendas dela, ser mais uma consultora Alfa, um leque de opções nós temos na empresa, desde os cosméticos, que são o carro forte, mas também dispomos de semi-joias, de bolsas. Sempre a gente está buscando estar junto com a atualidade, tendências a gente busca trazer para as nossas consultoras. O programa exige a seus direitos em parceria com as empresas, Tóquio Componentes e Alfa Cosméticos realizaram mais um sonho, fazendo a felicidade de mais uma família amazonense. Estou muito alegre, muito satisfeito, porque nós conseguimos concretizar mais um sonho, de uma pessoa muito simples, mas que acredita que através do seu talento ele possa realizar o seu sonho, que é o seu músico profissional. Chamou a atenção, Dilma, nessa história do Mário Jorge? O Mário Jorge passou por várias dificuldades, e nem isso abalou a sua dedicação, o seu empenho em melhorar de vida e ajudar a família. Então foi isso que mais convocou a gente. Nós fomos procurados pelo programa, que foi contado a história, simplesmente nós vimos a Alfa na Dona Nilce. Então nós não tínhamos como deixar de participar e contribuir e trazer mais essa pessoa uma oportunidade de geração de uma renda extra para a sua família. Não desista do seu sonho. O meu marido tem 38 anos, na batalha. Agora o sonho dele foi, um dos sonhos dele foi realizado, não desista. Sonhar faz parte da vida, sonhar é muito bom. Melhor ainda quando se torna realidade. Muito bem, parabéns aí, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo Dimerson, da Tópio Componentes Eletrônicos, e também a Edilane Araújo, lá da Alfa Cosméticos, porque não só o sonho do Jorge foi realizado, mas também da sua esposa. Eu espero sinceramente que tenha vindo em boa hora, já para encerrar o ano com muita alegria e começar um ano novo, assim com muito trabalho. E eu costumo dizer aqui, esse quadro, a Hora da Esperança, foi criado exatamente não com o objetivo de dar o peixe, mas sim a vara, ou seja, condições para que cada um com o seu próprio talento, com o seu próprio trabalho, possa trazer dia após dia o sustento para a sua família. Eu acho que não existe nada mais digno para um pai de família, uma mãe de família, do que ela poder, com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, trazer dignidade para a sua família. Então, eu sempre costumo falar também que eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu convido você a sonhar com a gente, e quem sabe, na próxima semana, na próxima sexta-feira, o próximo sonho a ser realizado seja exatamente o seu. Muito bem, ela mesma, ela mesma que já está aqui conosco, a Márcia Louro, para brilhantar e finalizar aqui o programa. Eu quero agradecer a Márcia, eu sempre digo, olha, eu acho que o programa está há um ano aqui, procurando a Márcia Louro, querendo um abraço na agenda. Olha, é um prazer estar aqui, eu estou adorando. Que bom, eu fico muito feliz.